Onde Andará Esta incerteza Cruelmente me angústia Me tortura e me aperta Me torci o coração Porque não posso Encontrar com ela agora Pois não sei onde ela mora Mandarei esta canção Vão pelo mundo Meus versinhos mal rimados Porque foram respirados Na minha grande amargura Vão pelo mundo A passar de boca em boca A procura da cabocla Que eu amo com loucura Vai pelo mundo Minha voz amargurada É minha dor que está guardada No fundo do coração Vai pelo mundo Pelo dia da saudade Pois não há felicidade Pra quem morre de paixão Vão pelo mundo Meus versinhos mal rimados Porque foram respirados Na minha grande amargura Vão pelo mundo A passar de boca em boca A procura da cabocla Que eu amo com loucura Vai pelo mundo Minha voz amargurada Leve a dor que está guardada No fundo do coração Vai pelo mundo Pelo dia da saudade Pois não há felicidade Pra quem morre de paixão Música 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 Legenda Adriana Zanotto